Se nóis tamo nas pistas, recalcado não desacredita Pode pá que até simpatiza, porque nóis tá bem na fita Se nóis tamo nas pistas, recalcado não desacredita Pode pá que até simpatiza, porque nóis tá bem na fita Se é papo de resumo, as novinham arrastei pra treta Já que tá louca pra me dar buceta, vou comer a noite inteira Papo de resumo, pode pá que é com nóis No toque das nave, os menino é veloz, destrói na meia, meia Os menino é liso na quebrada, mete grau, sabe agir no improviso Se nóis tá de arrasante, na capital tá tudo tranquilo Tamo no giro, tamo no giro Porque nóis tá de meiota e nóis não age na emoção Porque a banca dos meninos só cola moleque bom Se nóis tamo nas pistas, recalcado não desacredita Pode pá que até simpatiza, porque nóis tá bem na fita Se nóis tamo nas pistas, recalcado não desacredita Pode pá que até simpatiza, porque nóis tá bem na fita Papo de resumo, as novinha eu arrastei pra treta Já que tá louca pra me dar buceta, vou comer a noite inteira Papo de resumo, pode pá que é com nóis No toque das nave, os menino é veloz, destrói na meia, meia Os menino é liso na quebrada, mete grau, sabe agir no improviso Se nóis tá de arrasante, na capital tá tudo tranquilo Tamo no giro, tamo no giro Porque nóis tá de meiota e nóis não age na emoção Porque a banca dos meninos só cola moleque bom Se nóis tamo nas pistas, recalcado não desacredita Pode pá que até simpatiza, porque nóis tá bem na fita Se nóis tamo nas pistas, recalcado não desacredita Pode pá que até simpatiza, porque nóis tá bem na fita Ó, 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 ó ó, 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 ó ó, 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 ó Legenda por Sônia Ruberti